oi parceiro e parceiro do youtube beleza se você lê esse vídeo aqui para entender que coisa taekwondo então senta ai no patrona ou no sofá ou até no escritório então vamos lá ver vamos ver no chute taekwondo então vamos embora o vídeo e não se esqueça de ficar sem fazer mensagem e inscrever no canal e no like tá bom pessoal então volta o vídeo pessoal vamos lá vai chegou que nem é chumbi Nada do aqui. Vamos lá, vai. Olha lá. Tcham. Tcham. Isso aí, pessoal. Isso aí. Vai. Olha lá. Tcham. 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 Isso aí. Isso aí, pessoal. Isso aí. Mais de novo. Esquiva o frontal. Tcham. Tcham. Segue. Superto. Tram. Vamos lá, tchamme. Vamos lá, tchamme. 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 Isso ai pessoal, isso ai, agora bora esquivar a lateral, vamos vai, nossa, eu já saio de o chineiro agora, esquivar a lateral, acertei, vai de novo, esquivar a lateral, acertei, isso ai, ta perna, esquivar a lateral, isso ai pessoal, esquivar a lateral de novo, vamos vai, isso ai, isso ai pessoal, acho que essa é o chineiro, vamos vai, acho que essa é o chineiro, vamos vai, isso ai, isso ai pessoal, isso ai, agora, nare, e doge, chegui, vai, vai, nare, chegui, 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 sai pessoal, sai, sai, agora vamos treinar o, vem chegui, 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 isso ai, isso ai, esta ai pessoal, só vamos tentar afetar um chute, mas a gente ta olha, tu viu, dogeja de bandal, e doa ful, a ful é batendo na cabeça, vamo vai, dogeja de bandal da ful vamo vai, dogeja corrigue, tchá, bandal, tchá, para o ful, tchá, isso ai, isso ai pessoal, cabeça, é outro chute, mas só que eu tenho esse aqui mais prático pra mim, então, tchê, se você gostou dos chutes, deixe eu ta aqui, e gostou dos chutes, não esquece de se inscrever nesse canal, deixar um like, e deixar a gente, clicar um sininho pra ter notificações de chamadas, e eu to tão antigo pra se inscrever no canal, se inscrever no canal, vai perder mais vídeos, não vai perder muitos vídeos pra eu postar nesse vídeo, nesse tempo, vou perder, vou perder mais vídeos pra eu postar nesse data de estresse dos vídeos, vou postar muitos mais vídeos de taekindor, pra vocês, então, se você não quer perder vídeo de taekindor, se inscreva nesse canal, se inscrever nesse canal, se inscrever nesse canal também, e, só, se inscrever nesse canal, então, não perca os vídeos, então, falou pessoal, até mais, Tchau, e, nunca se esqueça de, seguir, sua vida, caminho C, tchau, tchau, E aí